Na manhã desta sexta-feira, a comercialização do caranguejo-sá ainda acontecia na Feira Livre de Bragança, dia em que começa o primeiro período do calendário de defesa do crustáceo que ocorre anualmente. Neste período, fica proibida a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização do animal. A medida é para proteger a espécie, já que a andada é o período de reprodução quando os machos e fêmeas saem para acasalamento e liberação dos ovos. Quem contrariar a portaria estará cometendo infrações e sujeito a penalidades e as sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Quem sobrevive deste trabalho recebe benefício do governo através de um seguro da Previdência Social. O primeiro período começa nesta sexta-feira, até o dia 18 de janeiro, com intervalo e retorno no dia 28 de janeiro a 2 de fevereiro. O segundo período será de 11 a 16 de fevereiro e 27 de fevereiro a 4 de março. O terceiro e último período será de 13 a 18 de março e 28 de março a 2 de abril.